Pro doutor, ele falou bem assim Doutor, todo dia que eu chego do trabalho à noite, minha mulher que eu fudei comigo três vezes Quando eu acordo, ela fode comigo três vezes Eu vou pro trabalho, depois eu volto pra almoçar e ela fode comigo três vezes Meu saco já tá doendo Doutor, ai, porque você tá fudendo demais Ai, eu achando que eram as punhetinhas que eu tava batendo na roça As punhetinhas que eu tava batendo na roça Oi, Luísa Minha irmã, desgraça Fapando como se não vesse o amanhã Não estoura, vagabunda, né? Bate de novo, mané Bate ela aí Estoura não, mané Tchau 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 Tchau